Galera, aqui é o João e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer duas coisas de papel. A primeira vai ser um barco, a segunda vai ser um avião. Eu espero muito que vocês gostem barco e avião de papel, então vamos lá. Tá legal galera? Primeiro eu vou fazer aqui o barco de papel. Bom, pra fazer o barco de papel, vocês tem que fazer o seguinte. Ó, vocês tem que dobrar assim, ó, dobra. Ótimo, faz isso. Vem aqui. Eu acho que é pra fazer isso daqui. Fez? Ótimo. Agora galera, você pega essa pontinha que dobrou e faz isso daqui. Atrás, você faz assim. E o nosso barquinho vai ficar assim. Deixa eu ver. Ó, o nosso barquinho vai ficar assim. Agora galera, aqui, faz isso aqui e daí puxa ele pra cá. Ótimo. Agora, agora, agora você vai fazer assim. Ótimo. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Ótimo de novo. Agora você vai fazer a mesma coisa de novo. E daí tá essas coisas aqui. E daí tá essas coisas aqui. Você vai, pronto. Mas, ó. Então o seu barco vai ficar assim. Mas ainda não acabou. Ainda não, não, não deu errado. Ó. Ó, você faz assim. Dobra ele assim. E aí, aqui na pontinha você faz isso. Na outra você faz a mesma coisa. E aí está o nosso barquinho de papel. E aí está o nosso barquinho de papel. Ótimo. A produção quer ver aqui, ó. Ó. Olha o barquinho aqui, ó. 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 Pronto. Bom galera, a gente já fez o nosso barco. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa o barco bem aqui. E vamos pôr o avião de papel. Calma. Bom galera, o avião é muito fácil. Porque você pode fazer em casa. Bom, a mesma coisa faz isso aqui. Faz isso da... E agora galera, que você já fez isso. Dobre ele. Pronto. E agora pra fazer as asas. Faz isso aqui. Do outro lado a mesma coisa. Faz isso aqui. E... Dobre aqui. E ponto galera, a gente tem o nosso avião de papel. Fechou. Bom galera, a gente já tem o nosso avião de papel. Nosso barquinho de papel. Então galera, esse foi o vídeo. E se você gostou, deixe o like. E se inscreve no canal.